Eu disse que teria apenas 10 Essa é a resposta pra essa galera, beleza? Tchau! Essa foi a sociedade urbana A mulher aqui de novo De novo, de novo Agradecendo a IEQ Pra caralho, pra caralho Pra caralho Pois é que é fira Pois é que é fira Pois é que é fira Vai dançar a me ser topar Pois é que é fira Pois é que é fira Pois é que é fira Vai dançar a me ser topar Pois é é que é fira Eu disse que vai desistir E vai não pain, me tem palme Pode me roubar, pode me dormir Ah покurou estás O grande negócio O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Legenda por Sônia Ruberti